Olá, meus queridos amigos, você que está aqui com a gente desde o início, meditando e contemplando o extraordinário Evangelho de João, quarto evangelista. João escreveu, a partir do momento que a gente vai introduzindo o Evangelho, a gente vai falando algumas curiosidades, este Evangelho por volta do ano 110 a 120 da era cristã. Aí você pode, nesse momento, talvez estar fazendo contas, né? Mas nossa, então já tinha passado aí pelo menos uns 80 anos da morte de Jesus. E João ainda era vivo nessa época para escrever o Evangelho? Quando a gente fala que ele é o autor, não necessariamente foi ele que pegou lá a pena, a tinta e o pergaminho e escreveu a próprio punho o texto. Mas este Evangelho é fruto da sua comunidade e da pregação que ele fazia a sua comunidade. Chegou o momento em que a sua comunidade sentiu a necessidade de colocar isso num papel, até para não cair no esquecimento também. A mensagem precisava ser escrita, porque a pregação, antes de ser escrita, ela foi falada, comunicada. As pessoas ouviram a sua pregação, foram espalhando e até colocar isso num papel. Ele é o último a escrever os Evangelhos, o último evangelista. E ele é muito bonito, porque ele teve mais tempo de ser preparado e por isso que ele se difere dos outros. Mateus, Marcos e Lucas. Tem coisas que somente é dele, que não estão presentes nos Evangelhos sinóticos. Você que está com a gente, portanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Uma ordem aí agora. Pode até dar uma parada no vídeo. Vai lá, se inscreva, ative o sininho, comente, espalhe esse vídeo para outras pessoas, porque você também nos ajuda a evangelizar. A gente só meditou três capítulos, mas quantas coisas profundas deste Evangelho a gente já pôde testemunhar. E agora, nós vamos observar o segundo sinal de Jesus. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que o Evangelho de João, ele nos descreve apenas sete milagres, sete sinais que Jesus realiza? De propósito, é um número perfeito. E hoje a gente vai identificar o segundo. Até aqui, o próprio autor do Evangelho, ele conta. Este é o segundo sinal. A partir de então, não. Porque você tem que estar atento para ir identificando estes sinais. Enquanto isso, eu queria também te pedir para ler o que já foi dito até aqui, os três primeiros capítulos. A gente não tem condições de colocar todo o capítulo num vídeo só. Agora, o quarto, nós vamos começar lá no versículo 46. Antes disso, é o encontro de Jesus com a Samaritana. Mas a gente já tem vídeo sobre este encontro aqui no nosso canal. Está aqui o link. É só você clicar aí e assisti-lo também, porque está muito bonito. Então, vamos lá, com sua Bíblia na mão, com seu caderninho para escrever, fazer o seu diário espiritual e contando aí as coisas que Deus vai colocando no seu coração. Atentos, ouçamos a palavra de Deus. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Jesus volta para a cidade de Caná, onde ele tinha celebrado o seu primeiro sinal, testemunhado a sua glória, as pessoas começaram a ver quem era Jesus poderoso, não só nas palavras, mas também nos milagres que ele realizava. E ali, então, se achava um funcionário real. Grave isso. Um funcionário real que tinha um filho doente na cidade de Cafarnaum. Alguém muito importante. Um funcionário do rei, mas que mesmo assim se desprende do seu orgulho e vai até o encontro do Senhor, porque ele estava necessitado. Porque ele precisava do auxílio e ele sabia que Jesus era capaz de fazer alguma coisa. Talvez fosse o último gesto, a sua última tentativa. Já prestou atenção que, às vezes, até de forma involuntária, a gente, diante de uma situação muito difícil, a gente costuma dizer assim, só Deus mesmo. Já tentamos tudo, já esgotamos todas as possibilidades, agora resta Deus. É até errado a gente falar desse jeito, porque diante daquilo que é impossível a cada um de nós, deveria ser a primeira opção. Deus é capaz. Não depois de ter esgotado tudo, a gente ir até o encontro do Senhor. O Papa João Paulo II, ele tinha uma frase, que é algo simples, mas que diante das grandes angústias que ele e a igreja viviam, diante das dificuldades que ele passava, ele dizia o seguinte, na igreja há Jesus. E a gente pode trazer isso para a nossa vida. Na minha vida há Jesus. Se eu estou vivendo o martírio, a dor, se eu estou vivendo uma situação tão difícil que parece impossível aos olhos humanos, eu posso proclamar na minha vida há Jesus. E isso é o suficiente, é necessário. É só isso que eu preciso para acreditar e ter esperança. Não deixar que o desespero se apodere do meu coração, a ponto de me roubar a esperança que me faz acreditar no novo, naquilo que ainda vai chegar. Este funcionário real, ele vai até o encontro de Jesus porque o filho estava doente, ele estava desesperado, angustiado, e ele sabia que na vida dele havia Jesus. E por isso ele sai de sua cidade, Caparnaum, vai até Canadá, Galiléia, porque ele quer pedir ajuda para aquele homem que realizava as coisas extraordinárias. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Não era uma situação fácil, não era uma simples doença. Era uma doença que traria a morte iminente. Talvez ele também já tinha esgotado todas as possibilidades humanas, já tinha tentado de tudo, como tantas vezes acontece conosco também. A gente até desiste, não existe mais nada que possa ser feito. Eu já tentei tudo, todas as coisas que me disseram, que me falaram que eu deveria fazer, eu fiz, mas eu já perdi a esperança de que algo possa acontecer. Quantos dramas que a gente vive, não só das enfermidades, mas das situações difíceis na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Situação difícil que talvez você está vivendo com seus filhos, presos, nas drogas, em prostituições, nos vícios. Situação difícil que você está vivendo no seu casamento, que tantas vezes faz você perder a esperança e você tem essa mesma sensação de, ah, não posso mais fazer nada na sua vida a Jesus. Aquilo que é impossível aos olhos humanos não é para Deus. Deus é capaz e Ele é suficiente. Estava o Filho à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se não vir de sinais e prodígios, vocês não acreditarão. O funcionário real, vamos colocar agora de baixo aí também na edição, mais uma vez, funcionário real. Por duas vezes, o Evangelho identifica esse homem como funcionário real. O funcionário real lhe disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele insiste, Ele não desiste, mesmo diante daquilo que o Senhor fala. Quantas vezes a gente desiste? Quantas vezes você desiste? Aquele homem tinha tudo para desistir naquele momento. Quando o Senhor fala, vocês precisam de sinais para acreditar, Ele não desiste. Não desista da sua vida, não desista de você, não desista do seu milagre, ainda que demora. Esteja pronto para viver a demora de Deus, o tempo de Deus na sua vida. E tenha certeza, como a própria palavra diz, os que lançam as sementes entre lágrimas um dia irão colher com alegria. Não desiste, porque o melhor está reservado para a sua vida. O milagre que você suspira está reservado para você. E é isso que aconteceu com este homem, o funcionário real. Senhor, desce, por favor, desce. Eu sei que talvez eu não sou nem digno de estar aqui te pedindo isso, mas tenha compaixão. Antes que o meu filho morra, disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus havia dito e partiu. Diante daquilo que o Senhor havia prometido a ele. O teu filho vive. Queridos, às vezes se faz necessário tomarmos posse da graça de Deus. A graça é para você, é para ti. Por isso, diante do impossível que talvez você esteja vivendo, creia. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Acredite, ainda que talvez não aconteceu ainda, creia. Eu tomo posse que Deus tem para a minha vida o melhor. O homem que acreditou partiu até a sua casa com aquela certeza de que algo tinha acontecido. Ele já descia. Quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou, então, a que horas ele se sentira melhor. Ele lhes disseram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Então, o pai, funcionário real, homem, e vamos colocar aqui na edição, o pai. Olha como a vida deste homem foi sendo transformada. Ele chegou como funcionário real, continuou assim por um tempo. Depois se torna o homem, e agora o pai. Tão mais humano. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele se encontrou com o Senhor. Porque ele acreditou de verdade nas promessas de Deus na sua vida. Isso acontece conosco também, quando quebramos o nosso orgulho, a nossa vaidade. É aquela experiência que temos que fazer de cair, de sair do pedestal que nos encontramos. De se desconstruir de verdade. Porque talvez estamos cheios de si, funcionário real. Vamos nos desconstruindo até chegarmos diante de Deus como somos de verdade. Sem máscara. Senhor, este aqui sou eu. Eu sou essa pessoa. E mesmo assim, tu me acolhes, tu me amas e tu faz na minha vida o impossível. Olha o que Deus foi fazendo. A gente pode pensar neste momento. O que foi de extraordinário neste texto? A cura do filho deste homem ou a cura dele mesmo? O que Deus fez de extraordinário neste texto foi ter curado pai. E não filho. Porque aquele homem ao se encontrar com o Senhor, ele foi se desconstruindo de tal forma que ele chegou ao estágio. Olha, sou eu essa pessoa. Não sou o funcionário real, o homem. Eu sou este pai. Desesperado, angustiado, que ama o seu filho. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. E eles disseram ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Então, o pai, mais uma vez, reconheceu ser precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu, ele e todos da sua casa. E olha só, foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. O segundo, o autor contou até aqui. A partir de agora é você que vai contar. Esteja atento na leitura. Não leia de forma corrida. Vai meditando. Faça a tua oração espiritual pela palavra de Deus. Que este vídeo possa te fazer também a pensar nisso. Eu preciso me desconstruir. Se eu estou cheio de orgulho da minha vaidade, eu preciso deixar com que a graça de Deus vai quebrando os grilhões, tudo isso. Até o ponto de eu me apresentar diante do Senhor como sou de verdade. Senhor, sem máscaras, sem fingimento. Esse sou eu, que necessita de ti, assim como o ar que eu respiro. E sem ti eu não posso ir a lugar nenhum. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, meus queridos amigos. Gostou da mensagem deste vídeo? Foi feito com muito carinho para você. Quer saber mais sobre mim? Venha me assistir no teatro. É só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Te espero lá.